Música Meu nome é Raquel Nava, eu sou de Brasília E trabalho atualmente com uma diversidade de linguagens artísticas Pintura, desenho, fotografia, objetos Recentemente meu trabalho está muito envolvido com os bichos, com os animais Eu tenho feito um estágio no Hospital Veterinário da Universidade de Brasília Onde eu aprendi a técnica de taxidermia E outras preservações de matérias orgânicas, animais Então nos últimos três anos o meu trabalho tem sido muito em cima desse tema De como a nossa convivência com os bichos no meio urbano Nesse trabalho recente meu com os bichos Eu comecei a colecionar uma série de objetos que a gente ainda encontra no comércio Com restos de animais E que são visivelmente, é que a gente consegue identificar assim de cara Tipo o espanador de pena de avestruz O tapete de couro de vaca O chaveiro de pé de coelho Eu já fiz uma pesquisa também com corante de animal Que era a coxonilha do carmin É um inseto que é um parasita de cacto Eu fui nessa plantação e descobri um monte de outra informação Sobre a coxonilha do carmin No período colonial da América Latina Que a coxonilha valia tanto quanto o ouro Como é que as novas gerações que não tem tanto contato com esses animais Como é que eles têm contato de forma indireta Tem crianças que nunca viram uma galinha viva Mas já viram galinha pintadinha não sei quantas vezes E já viram no supermercado Já viram no prato de comida As coisas sem saber muito bem da procedência delas Mas já viram no supermercado Obrigado.